Vai gravar! Vai gravar! Que até pegou seu coração Em seguida sua sina morreu por amor O céu ficou azul E as águas cristalinas A brisa e lágrimas que encontrou no chão A serpente frotou e o álcool floreu Despertando o canto da ar-siriema Onda de cristal e um túmulo O que será? Cacai tricolou seu coração Não lembro o amor O céu ficou azul E as águas cristalinas Sobre memória e canoa nesse leito Ergulhar no meio da imersidão Soltar o elandinho preso no peito Ergulhar no meio da lagoa azul Do seu olhar Como é que foi pra bonito Vendo natural até o infinito Nascendo no ar de seu olhar Do seu jeito gostoso Do seu olhar Ou de amar Com a idéia E as águas cristalinas E as águas cristalinas Em seguida sua sina morreu por amor O céu ficou azul e as águas escalinas Como é rico vir pra bonito Vê no natural até o infinito A tempura de seu olhar E o seu jeito gostoso de amar Nessa capacidade de bonito Serra da Bodoquena Adão, Boca da Onça E Adão Qualquer hora tem um leopardo aí Nessa boca aí, beleza? Nosso amigo Zé Geral Gratidão